Música Olá, bom dia, 11 horas, 8 minutos, a partir de agora com as bênçãos de Deus, não é isso seu Carlinhos? Começamos mais uma edição do programa da comunidade, seja muito bem-vindo, bom dia Marcia Lasmar Bom dia Mara Augusto, ótimo dia para você que está aí do outro lado, a partir de agora a gente vai ficar uma hora e meia, uma hora menos assim, uma hora e vinte e oito aqui junto, comunicando, mantendo informação junto com você, mantendo essa conversa reta que a gente tem todos os dias Para isso você pode participar conosco, ligando para a gente, 3307-3951 e 3307-3952 e não se esqueça que o nosso WhatsApp também está online, vinte e quatro horas por dia, sete dias da semana Para receber seu vídeo, sua foto, sua mensagem de voz, manda para a gente que a gente coloca aqui e recebe as suas informações todos os dias, o tempo todo, é para isso que a gente funciona aqui, para manter esse contato direto com você Eu quero mandar um beijo especial para duas pessoas maravilhosas que hoje estão fazendo aniversário Quero mandar um beijo, peixinho, coração explode, para o queridíssimo, inusitado, felino, gato júnior A gente contou parabéns hoje para ele, miando lá na Copa, um grande beijo, parabéns que você continue sendo essa pessoa competente e capaz que você é E quero mandar um beijo também para o irmão gêmeo dele, que também está fazendo aniversário hoje, brincadeira, não é irmão gêmeo Para o Franklin Moura, que também é cinegrafista, também está fazendo aniversário hoje Sintam-se beijados e abraçados por toda a equipe do programa da comunidade Hoje? Pois não, pode falar A gente vai falar também do nosso agora impresso, edição de número 1230 Qual é o beijo? Ah sim, quem é o Fábio Rodrigues? Mandar beijo para o peixinho, coração explode para ele também Foi tu que pediu? Não Fábio Rodrigues, do Parque Riachoeiro Assiste o programa todos os dias Fábio, não é teu aniversário hoje não, né Fábio? É só para mandar beijo mesmo, né? Então, manda um beijo para o peixinho, coração explode, especial para o Fábio Rodrigues Ah, que nunca perde um dia do programa da comunidade Muito obrigada, Fábio E muito obrigada também a todo mundo do Parque Riachoeiro Que não perde um dia do programa Beijos, beijos, beijos Nosso agora impresso de hoje, terça-feira, edição de número 1239 Olha só quantas edições nós já temos do nosso agora impresso E a gente destaca aqui uma notícia que também é hoje destaque do nosso programa da comunidade Que é essa apreensão de 100 quilos de drogas Esses 100 quilos de drogas foram apreendidos no São José 2, né? Estava num carro, num veículo e acabou sendo apreendido Vai virar cinza Daqui a pouquinho vai ser incinerada, né? E vai virar cinza Porque é isso que tem que ser, droga tem que virar cinza Esse é o destaque do nosso agora impresso de hoje Estas e muitas outras notícias você acompanha todos os dias bem cedinho No ponto de ônibus, na padaria, perto de você Para você chegar no seu trabalho Muito bem informado em mais de mil pontos de vendas Esparados por toda a cidade, por 50 centavos apenas Muito bem, outros destaques você também acompanha no nosso portal de notícias O portal Em Tempo www.entempo.com.br Você acessa o seu computador pessoal, tablet ou smartphone Está com o celular na mão aí, é fácil, fácil de acessar A gente mostra aqui a homepage do portal Em Tempo Que traz para você as últimas informações da capital do interior do Brasil e do mundo As edições digitalizadas do jornal Amazonas Em Tempo, do Agora Impresso Todos os blogs parceiros, a nossa rádio web e a sessão de vídeos Com todas as reportagens exibidas aqui no programa agora No Boletim Em Tempo e no Jornal Em Tempo Muito fácil, há um clique e você fica sempre muito bem informado 11 horas e 12 minutinhos, você que está acompanhando o programa da comunidade A gente vai saber agora o que nós preparamos para todo mundo que está em casa, né Amaral? Exatamente, dentre os destaques você vai acompanhar na tela do programa agora A ação do grupamento antibombas da polícia militar Que foi mobilizado para desarmar explosivos Olha só a situação Certamente você já viu uma cena como essa Certamente você já viu várias vezes uma cena como essa Coloca de novo aí, Cristiano Coloca de novo essa explosão para o telespectador que está em casa acompanhar Isso aqui aconteceu na Compensa, zona oeste de Manaus Durante uma ação do batalhão antibomba do grupamento Marte da Polícia Militar Que é responsável pelo manuseio de artefatos explosivos Logo depois que bandidos tentaram explodir um caixa eletrônico de uma agência do Bradesco Você observa ali toda a movimentação O isolamento que é feito nessa área ali da Compensa para o trabalho do batalhão antibombas E dessa vez tinha explosivo Dessa vez tinha explosivo Isso é muito perigoso E ao longo desta edição o programa agora vai fazer algumas perguntas Como por exemplo, qual a origem desse explosivo Esses explosivos são vendidos e tem todo um controle Como esses bandidos têm acesso a explosivo Para mais uma vez começar aquilo que a gente chama de onda de tentativa de explosão a caixa eletrônico Você que está ligado com a gente não acompanha apenas esse destaque não Ainda tem mais Amaral A gente vai trazer também a operação do policial na zona leste Termina com a apreensão de 100 quilos de drogas E a prisão de três traficantes do São José Lembra que a gente falou para você aí Que ia também destacar essa notícia aqui no programa da comunidade? Pois bem, olha só quanta droga que foi apreendida depois da operação policial E como a gente falou, vai ser incinerada e vai virar cinza Porque é isso que tem que acontecer com a droga que é apreendida na cidade E a preocupação de quem estava esperando uma das vagas temporárias no comércio E está na dúvida se vai realmente conseguir Isso porque, segundo os próprios comerciantes, a crise é responsável pela redução em 50% nas vagas de temporários Isso traz preocupação para lojistas Preocupação para quem estava de olho em uma das vagas neste período de fim de ano É a incerteza As vésperas das festas de fim de ano, do Natal e do Ano Novo E além dessa incerteza às vésperas das festas de fim de ano, a gente mostra também a insegurança Além dessa dúvida se vai haver emprego ou não por causa desse período Os lojistas na área central de Manaus se preocupam também com o aumento do número de assaltos Que tem deixado os comerciantes apreensivos Só em uma joalheria, bandidos levaram quase meio milhão de reais em produtos Esses são os destaques do nosso programa de hoje Ao vivo, para Tefé Coari Você que nos acompanha em Parintins, obrigado pela audiência Toda a região metropolitana está ligada com a gente pelo SBT Canal 10 Você do Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Manaquiri, Manacacuru Você que está em Iranduba, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Itacoatiara, Rio Preto da Eva Obrigado pela audiência A todo mundo que faz com a gente esta grande rede de informações para as comunidades São 11 horas, 15 minutos Acerte o seu relógio conosco Porque o programa da comunidade, o Agora, já está no ar E aí E aí E aí